Olá, gurias e guris, tudo ok? Eu espero que sim! Este vídeo é mais um tratamento capilar aqui nas minhas madeixas. E esta vez eu usei essa máscara aqui, faz pouco tempo que eu comprei, foi nestas idas com o Babisco no médico e na farmácia. Eu comprei esta máscara aqui, da Nieli Gold, que é máscara concentrada queratina reparação, maxi queratina, 13 aminoácidos, reconstrução e reparação intensa, maciez e brilho. Cabelos danificados e sem vida. Olha só, se não é o caso do meu cabelo. Resultado profissional, 1kg. Eu não me lembro quanto custou. Se eu achar a nota, eu deixo a informação aqui no vídeo. Ela é uma máscara bem consistente, com um cheirinho bem gostosinho, que fica no cabelo. Destas vezes anteriores, ou eu apenas usei a máscara, ou fiz misturinhas, e sempre deixava o meu cabelo secar, porque estava fazendo um clima muito quente aqui em Porto Alegre. Então, isso ajudou a eu não usar secador de cabelo, mas o cabelo ficava aquele friso, gente. Tipo, fris medonho. Eu acho que isso acontecia porque, um, ela é uma máscara de reconstrução. Então, para ajudar a controlar o fris, normalmente são as máscaras de hidratação e nutrição. E também porque eu estou usando o óleo de coco. E sempre que eu uso óleo de coco, o meu cabelo dá aquela alisada. Não é uma alisada de... como é que é? Progressiva. Não, gente. É uma alisada de o cabelo não cachear mais, mas ele fica friso, fica todo útil. Né? Hoje foi a primeira vez que, depois de fazer tratamento com essa máscara, eu fiz escova e pude ter uma noção, assim, do resultado. E eu estou adorando. Para ver como foi que eu fiz essa misturinha, segue assistindo o vídeo. Eita, gente, que eu já ia esquecendo de mostrar aqui o tratamento que eu estou fazendo. Estou usando essa máscara aqui da Nelly Gold, que ela é maxi queratina. Então, ó, queratina reparação. É para a etapa de reconstrução. Então, esta foi a quantidade que eu coloquei. E agora eu vou pôr esse tratamento aqui da Garnier Nutrice, da tintura. Eu adoro isso aqui, vocês sabem, né? Ai, esse tratamento aqui, ele é bem, bem nutritivo. Eu adoro. Tem um resultado muito bom no meu cabelo. Prontinho. E vou pôr um pouco do óleo de coco sem sabor e sem cheiro, né? Vamos ver aqui. Ai, como é que eu vou virar isso aqui sem fazer melaqueira. Opa, deu. Agora eu vou misturar. E passar no cabelo. Quero deixar bem claro que das outras vezes que eu usei a máscara e meu cabelo secou frizz, porque eu não fiz escova, eu deixei ele secar livremente. Mesmo ele ficando frizz, eu estava gostando do resultado. Eu sentia que o cabelo estava melhorando, estava ficando mais forte e ficava perfumado, ficava com brilho, mesmo assim com frizz. Se vocês quiserem ter uma ideia de como estava ficando o meu cabelo, eu fiz um blog mostrando para vocês. E eu não sei se já está aqui no canal. Se já está, eu deixo o link aqui no card. Se não, quando eu postar, eu ponho aqui no card. E agora vamos ao que interessa, que é o resultado desse tratamento no meu cabelo. O principal efeito que eu percebo do tratamento com essa máscara é a força no cabelo e a selagem das cutículas do fio do cabelo. Ele não está mais áspero, meu cabelo estava assim muito áspero de quando as cutículas, as escamas estão abertas. Que tu passa a mão e sente a aspereza, isso não acontece mais. Está muito gostoso assim de passar a mão no cabelo, porque não tem mais aquela sensação áspera, aspereza. Gente, eu pego assim ó, uma mecha e passo a mão no sentido das escamas. E está bem assim lisinho, bem agradável e eu passo ao contrário. E também, claro que não é a mesma coisa, mas ainda assim não é áspero. Eu não sei explicar, mas é isso aí. Eu sinto, mesmo tendo feito a escova, e eu fiz uma escova assim bem mais ou menos, olha só gente, foi uma escova bem mais ou menos. Eu deixei, principalmente as pontas, eu deixei úmida, para não judiar muito do cabelo com o secador. E mesmo assim, ele está gostoso. Quem foi que não devolveu a tiara para a filhadinha, que fez aniversário ontem, dia 19, 4 aninhos? Ela dá uma textura gostosa aos fios e maciez, que normalmente não é o resultado de uma máscara de reconstrução. Eu gostei bastante. Então, acredito que sim, vale a pena investir na máscara para tratamentos, ainda mais para cabelos descoloridos, agredidos e esculhampaditos. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se vocês quiserem um vídeo mostrando o resultado da máscara só ela, sem misturinha, deixe aqui nos comentários. E se tu assistiu o vídeo até aqui, comente vermelho. E a hashtag novega todo dia. Gente, vocês não têm ideia de quanto eu estou feliz de ver vocês comentando a hashtag novega todo dia. Muito amor. Fiquem todos com Deus. Beijinhos e até o próximo vídeo.